Oi meninas, bom dia meus amores, gente. Hoje eu não tô trabalhando, tô de folga, né? Mas porém eu tô com a dor de barriga, gente, porque eu tô aqui, ó. Segundo, beijo enquanto aqui. Aquelas doves é seca, né? Vai vestir uma roupa? Tem que lavar, meu filho. Gente, mandei lá comprar umas coisas lá no mercado pra fazer almoço. Ui! Ô, dor de barrigão na peça, gente. Comecei com essa dor de barriga ontem, né? Mas quero iniciar um vídeo pra vocês, né? Quero fazer um almocinho hoje. Espero que vocês gostem. Pensa, não, tá sem roupa. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Vou gravar, né? Minha rotina de folga em casa, né? Tem que lavar, mãe. E vou mostrar o que foi que eu mandei ela pegar lá no mercado, gente, pra fazer almoço. Gente, é muita dor. Uai! Sim, também comprei, gente, ó. Mandei comprar ela dois, é pra eu também tomar. Porque eu não sei se foi alguma coisa que eu comi, ó, e fez mal, né? Mas é isso. Mandei pegar, ó, cenoura. Deu dois e quatro. Gente, a câmera tá tão... Cuidado. Esse pacotinho de cenoura. Uma batatinha. Um e sessenta e sete. Oi, pera aí, vai, vai, que coisa é. Esse chuchu, gente, deu noventa e quatro centavos. Ó, a câmera tá tão ruim. Tá apagada, gente, eu acho que foi eu que meti o dedo aí. Aqui, dois tomates por um e cinquenta e quatro. Um abacate de três e trinta e quatro, porém eu não vou comer hoje, que ele tá verdoso e também como eu tô com diarreia. Pera aí, mãe. Banana, dois e noventa, eu comi uma, Luísa comi outra. Um, um... Abacaxi, gente, é enorme. Comprei essa carne aqui, ó. Dezesseis e sessenta e dois, vou cortar ela pra fazer... Deu dezesseis e pouco, mil quilos. Pra fazer um caldinho de carne e pra fazer um arrozinho, gente. Eu não sei se eu mostrei as uvas. Um e sessenta. Não, um e oitenta de uva. A Luísa já pegou um pouco. Aí lá, a avó tá com o Samuel ali comendo. Agora eu vou preparar meu almoço. A Luísa já pegou um almoço. Um e oitenta de uva. A Luísa já pegou um almoço. Música Se inscreva no canal. Cortei todas as verduras, gente, ó. Cebola, cebola, cenoura, chuchu, batatinha, tomate, pimentinha de cheiro. Eu tenho cebola linda, eu vou cortar. E vou cortar alho pra começar a temperar a carne. Aqui tá o nosso arroz, gente. Eu troquei de boca que tava aqui, eu coloquei pra cá. Aqui tá a carne, gente. Eu tô deixando ela dar uma fritadinha. Sem óleo, gente. Aí depois eu coloco um fiozinho de azeite. Gente, olha só. Nossa carne já tá bem sequinha. Vou colocar um pouco de azeite. E vou abaixar aqui o fogo. Eu já troquei de boca de novo pra poder gravar pra vocês. Não sei nem se vocês estão vendo aí direitinho, menino, porque... A iluminação não tá muito boa. Bota aí, meu filho. Gente, sempre que eu vou cozinhar a carne, eu dou uma... Uma seladinha nela. Até pra fazer solto. Eu também faço isso, que eu acho que fica bem mais gostosa. Vou temperar. Vou colocar um... Vou colocar já um pouco d'água. Vou colocar açafrão, gente. Eu gosto bastante. Meninas, eu não sei se tá... Se tá dando pra vocês verem bem direito. Ah, agora... Tá dando. Eu acho que tá. Um pouquinho de açafrão. Um pouco de couminho. Gente, esse couminho aqui é puro. Vou colocar orégano. Gente, as meninas falam, vou usar orégano nas comidas. Gente, eu uso. Foi porque teve um dia aí que eu fiz uma carne. E não usei. E as meninas falaram que é muito bom. Vou colocar, ó... É do Guedes. Esse temperinho de é do Guedes. Coloquei bem pouco. E... E temperinho por último, eu vou colocar esse... É... Limão pepe. Que é muito gostoso, gente. Eu gosto bastante. Ai, gente, dificulta muito. Deixar nos saquinhos. Muito mesmo. Gente do céu. Aqui, gente, se não quiser colocar colorado, não coloca não. Só que eu gosto de colorado. Vou pegar um pouco de colorado. Eu gosto bastante de dar a cor nas carnes com colorado. Aí, vou colocar o sal e alho e coentro, eu vou colocar por último. Ó, desse tanto de sal aqui. Depois eu experimento, quando ela é boa, desse tanto de sal. Agora, gente, eu vou colocar as verduras. Tô pegando aqui com a mão, porque senão vai... Vai cair tudo. E... O nosso arroz já tá quase pronto. Já tá deixando aí secando. Já tá deixando aí secando. É muito gostoso com o reposso. Olha, meu Deus. Olha, meu Deus. Vou colocar água. Ela tá com uma cor bem bonita. Não muito não, porque solta bastante água, né? Agora eu vou tampar e vou deixar cozinhando aí uns 15 minutos. Gente, eu já derriguei aqui o arroz. Tirei já a pressão aqui, ó. Vou ver se tá boa a carne. Ela tá com a cara boa, né? Não coloquei muita água, porque eu sabia que a quantidade que eu coloquei ia dar... Ó, as verduras tá super cozinhada. Ia dar pra cozinhar, né? Deixa eu ver agora a carne. Gente, perfeita. Hum, agora o que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho mais de sal, coentro e alho. Gente, eu coloquei mais um pouco d'água, sabe por quê? Lembra que eu falei que ia colocar sal? Gente, eu coloquei sal demais. Ai, meninas, ficou um pouco salgada. Eu coloquei mais água. Pra dar uma melhoradinha, né? Aí. Acredito que não vai ficar muito salgada agora, não. Gente do céu. Eu juro a vocês que tava insolto de tudo. E eu coloquei só um pinguinho mesmo. De sal e eu senti que tava salgado. Não, tá bom agora. Aí eu vou deixar a cozinha só mais um pouquinho pra dar gosto no... Do coentro e do alho. Vou colocar ali, gente. O de Samuel é, enquanto ela dá uma figurinha. Já coloquei pra Luísa que eu coloquei o dela sem... Sem verdura, menina. Só não enrola o torteio de verdura. Só não Luísa que... Não gosta. Aqui tá o dele. Vou colocar o meu. Aí, gente. Depois que a gente almoçar... Eu vou cortar um abacaxi pra gente comer. Não sei se o abacaxi tá bom. Você viu? Tem demais. O arroz tá bem soltinho, ó. Bem soltinho. Tá bem solto, Lorena. Fui colocar mais só o seu arroz. Eu coloquei mais água. O arroz vai dar pra nós comer agora. Hum, tá bom. Toma, Cecília. O meu, olha... Tá fumaçando, né? Agora a gente vai almoçar. Não vamos almoçar hoje na mesa, não, gente. Ó, ainda tá aqui as cascas que eu ainda não tirei. Depois eu vou partir aquele abacaxi. Depois que a gente tá almoçar. Não sei nem se ele vai tá maduro, gente. Porque eu não consigo comprar um abacaxi bom. É muito difícil acertar. Então agora a gente vai almoçar. Não sei nem se ele vai almoçar. Meninas, ó, tá bem escuro. Sendo ali a luz, mamãe. Lembra que vem se deitar. Gente, eu tô aqui deitadinha. A gente já terminou de almoçar. Já faz um pedacinho. Eu comi uma banana. E vim me deitar. Ainda tô com cólica, gente. Eu já fui no banheiro hoje. Samuel, eu já fui no banheiro hoje há duas vezes. Eu tomei o e-ploqué. Depois que eu tomei o e-ploqué, parece que... Não é uma melhorada. Foi. Tá fazendo um efeito. Eu não tô mais indo tanto no banheiro. Mas abaixa a perna, mãe. Abaixa que tá gravando. Não tá... Tá mais as cólicas, sabe? Mas graças a Deus eu comi bem. Almocei. Só não... Tomei o café que eu não tava aguentando. Mas almocei bem. Comi a comidinha todinha. Aí só vim me deitar. Porque eu tava querendo dormir, gente. Mas eu não tô conseguindo dormir, né? E eu queria ir ali, gente. Lá na outra rua. Olhar uma casa. Perto da praça. Olhar uma casa. Que era pra mim ter ido ontem. Só que aí o rapaz tinha chegado e vir às tarde. Não teve como ir. Aí eu marquei pra ir hoje de manhã. De nove horas. Só que de nove horas, gente. Eu tava... Não tinha como ir nem porque eu tava indo no banheiro. E eu falei pra Lorena que se eu fosse me dar vontade no meio da rua, né? Ou até mesmo lá na hora que eu estivesse olhando a casa eu ia ficar com vergonha, né? Aí eu falei pro homem que ia mais tarde e passava mensagem pra ele. Mas até agora eu não passei mensagem. Ai, mas eu não... O alugado dessa casa, gente, é 600 reais. Todo dia eu passo lá em frente, hein? E foi Lorena que pegou o número ontem. Só que eu tô achando muito caro, sabe, menina? Muito caro mesmo. Porque... 600 reais pra nós é pesado. Porque o aluguel eu já pago com o Bolsa Família. Então, eu tiro 750, 150 de Luísa. Porque eu não sei se esse mês eu vou tirar. Porque ela já fez sete anos, né? Eu tirei só dois meses. Não sei se esse mês eu vou tirar 150 dela. Aí se eu alugar vai... Peraí, meu filho. Se eu alugar é 600 reais nessa casa. Então, meu Bolsa vai todo empurrar o aluguel. Aí eu vou ver aqui, gente. O que eu vou fazer. Se eu vou lá ou se eu não vou. Se eu for... É... Eu mostro pra vocês. E se eu não for, né? É porque eu desisti. Aí eu mando mensagem pra o rapaz. Mas a casinha é boa. Eu vejo de ir por fora, né? Quando eu vou trabalhar. Mas o que tá... É... Coisa nisso é o aluguel de 600. Que eu tô achando caro, tá, gente? Mas é isso. Fui com aquele sono. Uma renda sono. Não consigo dormir, né? Vou ficar aqui. Ver se eu tiro pelo menos um cochilo. Gente, olha só. Passou um rapaz vendendo picolé ali. Mandei Lorene comprar um picolé. Pegou, vovó? E eu... Tô vendo, vózinha. Pedi o meu de limão. Eu queria tamarinho, gente. Tô com vontade de comer coisa azeda. Mas o de limão vai servir. E Lulu, você pega de quê? É de morango. De morango? Opa, de morango. São mel de morango também, não foi? Uh, ali é lindo. Abra aqui, mãe. Bem rosinha. Mamãe, é muito fácil, ó. Até a parte do palito. Segura aqui o meu. Até a parte do palito, ó. E é bem cremoso ele. Tu pega aqui, ó. A via? Tá vendo essa bordinha aqui, ó? Uhum. Pra abrir, ó. Sabe mais fácil ainda. Gente, você olha. Ah, eu tava falando na Luísa que as cores do... Vem cá, vó. Mostra o picolé e as meninas. As cores é muito bonitas, ó. Um verde bem bonito. Esse você é de quê, Luísa? É de goiaba. E o seu é de quê? Morango. O de morango, Lorena. Parece que é bem cremoso. É, mamãe. É, mamãe. Eu vi no vídeo que uma mulher, ela chama o morango de moriangue. Que pena, gente, que... Esse de limão, ele não... Eu acho que não é de limão mesmo, não. É mais corante, né? Olha a cor. Não tem que apartar de um limão ficar dessa cor, né? Um suco de limão. Aqui tem pouca água. É corante e aroma, né? Aqui, coloca o seu experimento seu. Cadê o seu experimento seu? Por que o de Luísa é cremoso? Porque é de morango. Lá vem, meninas, olha. Hum. O que foi? Vai só lá, vai só. Bota ele aqui de frente, Luísa, Lorena. Como o meu tá cremoso, eu morro desse lado, não dói. Como o seu não tá muito cremoso, aí doeu aqui um pouquinho. O de Luísa é melhor, bem cremosinho, olha, gente. Que odor de morango. O que for, minha vovó, você quer picolé? Quer? Vovó, dá. Quer picolé? Oi. Tinha outro de morango. Eu soubesse que eu ia pegar a bufé, eu venho querer no mozinho dela. Nossa roupa. Gente, olha a roupa que ganhou. Ganhou, tem outro conjuntinho, né? Esse daqui era só... Mas a gente não tinha olhado de Samuel. Era de Samuel. Essa camisetinha foi que ele ganhou. Aí ele hoje tava vestido, ontem tava vestido, a gente tá meio que coisa, tá desatacado. Tava vestido com um conjuntinho lindo ontem. Ele tem um conjuntinho de marinheiro, só que só falta o boné de marinheiro. E tá parecendo um rapazinho, gente. Olha. Ele fica olhando pra tela do celular, ele acha bom olhar. Quando é assim, mamãe, o picolé é assim? As camisetas já estão perdidas. Quando o picolé é assim, aí demora. Olha, mãe. Aí demora comer. O meu já tá acabando. Ele tá grilado no celular. Ó, é porque ele fica vendo ele mesmo. Aí, gente. Cadê? Vou finalizar o vídeo por aqui, menina, porque eu não vou olhar a capa. Já mandei mensagem pra lá. Oi? Hoje eu não vou, não, porque eu tô com medo de ir. Que deve. Tô com vontade de eu ir pro banheiro no meio da rua, até pra eu correr pra canto nenhum, gente. E o povo aqui sabe que ficou as portas trancadas. Se eu... Se der vontade, eu faço lá no meio da rua. É, a mãe mandou uma olhadinha. Eps, Luísa, eu tô gravando. Luísa. É de meu filho, é. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostar, dê seu joinha. Comente, compartilhe. E até a próxima, se Deus quiser. A briga dele, o Samuel e o Luísa. Se quiser. O meu já tá acabando. O meu já tá acabando.